Está no ar o nosso programa especial para o canal Climatempo, começando com uma empresa que não para de crescer. Nós estamos falando do Espaço Laser. Espaço Laser, que há pouquíssimo tempo fez um IPO na Bolsa com enorme sucesso, acaba de abrir a sua loja de número 600 e, a pouquíssimo tempo, adquiriu a operação da Sela. Sela é uma empresa especializada no mesmo setor do Chile, com um grandioso sucesso. Vamos escutar Paulo Moraes. Olha, eu pessoalmente acho esse negócio uma façanha, é impressionante. A última vez que eu falei com esse moço aqui, Paulo Moraes, que é o CEO da Espaço Laser, isso não tem dois meses. Eu acho que a última vez que eu falei com você foi em 7 de março, se eu não me engano, a última matéria que eu fiz com você. Você arruma assunto todo dia para a gente falar de você, que não é possível. Agora, mais um feito impressionante dessa capilaridade que o Espaço Laser está fazendo como a maior empresa de cuidados de beleza do mundo, em termos de franquia. Fez o IPO e agora estamos conquistando a América Latina como um todo. Como é que é isso? Que coisa impressionante, Paulo. Boa tarde. Obrigado por ter me recebido. Foi bem, Cacá. Bem, é sempre uma alegria estar com você. Na verdade, estamos trabalhando muito. E a loja que você está falando, que foi a loja número 600, para a gente foi motivo de muita comemoração. Não só pelo número que representa, são 600 lojas no Brasil, mas por onde nós abrimos essa loja. Que, na verdade, confirma uma tese que a gente construiu quando começamos o nosso negócio. Lá em 2004, quando fundamos a empresa, nós imaginamos que a gente poderia democratizar a depilação a laser para toda e qualquer pessoa. Esse era o desafio colocado naquele momento, lembrando que depilação a laser, lá em 2004, era um tratamento restrito, só a pessoa com muita grana no bolso. Só quem tinha muito dinheiro podia se beneficiar de um tratamento tão incrível como é esse. E nosso desafio, não. Então, vamos levar isso para toda e qualquer pessoa, para que todo homem ou mulher, não importando, inclusive, a condição financeira, tenha condições de fazer e fazer esse tratamento que é tão incrível, inclusive sobre o aspecto ambiental, né? Que a pessoa que opta pelo tratamento a laser, deixa de despejar no meio ambiente, cera, lembra-se de babiar, tem também essa questão muito bacana sobre o aspecto ambiental. E a gente confirmou essa tese justamente com a loja 600, abrindo ela na comunidade Heliópolis, com pessoas que trabalham na comunidade. Então, a equipe que hoje trabalha nessa loja são pessoas da comunidade, apoiado, inclusive, pela associação que existe lá. Nós ficamos muito felizes, muito felizes mesmo. E mais bacana do que isso é saber que com a loja aberta já tem resposta de clientes podendo utilizar do serviço. E a parte mais incrível de tudo isso, Cacá, a qualidade, o padrão de atendimento e a entrega, absolutamente igual, se ela optar por vir fazer o tratamento na nossa loja aqui, vamos supor, na Faria Lima. É isso que é mais incrível. Então, entregando na ponta para as pessoas exatamente a mesma qualidade de atendimento e tratamento. Ô Paulo, eu acho que isso aí deve dar uma satisfação, eu digo, na alma, né? Como ser humano, né? Porque essa coisa de democratizar um serviço que era para poucos e transformar isso para muitas pessoas, eu acho que é muito gratificante, né? Como ser humano, eu acho que é muito legal isso, né? Eu estou te falando porque sou seu amigo, porque gosto de você e admiro muito o seu trabalho e da sua turma. E eu não sou candidato a porcaria nenhuma, mas eu estou te dizendo de coração, deve ser muito gratificante isso, né? É, na verdade, assim, Cacá, lembre-se lá que eu sou uma pessoa que nasci na periferia de São Paulo, né? Eu nasci no bairro, comecei minha vida no bairro de Pirituba. Na verdade, naquele momento, até para a minha família, aquilo estava sendo um upgrade, porque minha mãe vivia num bairro ainda chamado Parada de Taipos. Naquela época era o interior da cidade de São Paulo e hoje uma periferia, realmente. Então, quando a gente vê e consegue fazer com que toda e qualquer pessoa tenha condição de acessar um serviço tão bom como esse, isso para mim é extraordinário, saber que a gente está conseguindo fazer, e mais do que isso, né? Trazendo para trabalhar com a gente e todas essas pessoas também. Então, tem uma satisfação dupla aí. A gente entregando um serviço na ponta de qualidade para todas as pessoas e, junto disso, trazendo muitas pessoas para trabalhar com a gente. É, eu acho que isso é maravilhoso. Agora, vamos falar de tentáculos, né? Tentáculos numa boa, no bom sentido, né? Capilaridade, que seria mais interessante. Você já está com lojas na Argentina, na Colômbia, que são países que têm uma busca pela beleza, as pessoas buscam essa coisa de tratar, de se tratar, né? E agora, entrou no Chile adquirindo uma grande rede chamada Sela, é isto? É isso, é isso. Como você falou, a gente já está na Argentina. No final do ano passado, abriu a primeira loja nossa na Colômbia, em Bogotá, e finalizamos uma transação que a gente vinha tratando e cuidando já há algum tempo, que acabou sendo exitosa, com a aquisição da Sela no Chile. Agora, essa marca lá passa a ser chamada Sela by Espaço Laser. É uma empresa que existe, em termos semelhantes ao nosso, foi fundada em 2005, nossa empresa foi em 2004. Um aspecto muito interessante, Cacá, uma empresa com o fundador, que é o Carlos, com muita identidade cultural e de princípios, muito parecido com o nosso. Inclusive, acabou dando muita conexão com a gente, a forma como ele pensa o negócio, como ele entende a importância da qualidade. E a coisa caminhou bem, e hoje estamos felizes de estar iniciando a operação no Chile, com muito para ser feito lá também. Nossa, que coisa legal, né? Impressionante. É aquilo que eu falei no começo. Daqui a pouquinho você vai arrumar um outro negócio e a gente vai me obrigar a falar de você de novo, porque eu não posso deixar essa coisa passar. São coisas importantes que a gente, como programa, para falar de negócios, de empreendedorismo, de dar exemplo para as pessoas. Você é um case, que dá um exemplo maravilhoso. A você e a todos os teus parceiros e sócios. E eu só tenho aqui que te dizer o seguinte, Paulinho, parabéns. A gente está à tua disposição e acho maravilhoso poder ser aqui o arauto de coisas boas. Estou aqui falando para as pessoas que precisam acreditar nesse país, precisam acreditar no empreendedorismo, na determinação, na resiliência e é o que esse moço representa. É isso aí, né? Obrigado, Cacá. E mais do que isso, acreditar no futuro. Porque apesar de todas as coisas que estão acontecendo nesse momento, a gente tem consciência do momento. É um momento efetivamente de muita preocupação de muitas pessoas. Mas como você bem diz, a gente precisa acreditar com muita energia e saber que teremos um futuro melhor. Tudo que está acontecendo agora vai acabar passando e a gente vai superar e vai vencer. Isso que é importante. É isso aí. Paulinho, muito obrigado. Fica com Deus e a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado. Vamos lá. E a gente continua. Até já. Sil, está tudo bem com ela? É normal, está bugada. Bugada? É, ela está pensando, por que eu não fiz espaço laser antes da depilação definitiva? Agora vou ficar livre de pelos, lâmina, cera e economizo. Olha aí. Agora ela está lembrando quanta cera doí. Viu? Pronta para a sua sessão? Sim. Faça espaço laser, faz toda a diferença. Ih, bugou. Há pouco tempo nós falamos de uma oportunidade de negócios que suscitou o interesse de muita gente. Ser uma concessionária autorizada da Autotrack, a maior e mais importante empresa em tecnologia, tecnologia de rastreamento e monitoramento de cargas e veículos. E é um negócio interessante que a gente foi falar com um dos concessionários autorizados, a Intertrack, para que ele nos conte como que é essa história. Vamos ouvir. Olha, a questão de duas semanas atrás, nós fizemos uma matéria que suscitou o interesse de muitas pessoas, que era a possibilidade das pessoas virem a se tornar uma concessionária autorizada, do que é considerada uma das empresas mais importantes, se não a mais importante, líder no segmento de tecnologia em rastreamento e monitoramento de cargas e de veículos. Nós estamos falando da Autotrack. E eu tenho muito prazer de estar aqui nesse momento com o Rodolfo de Paula Neves, que é, na realidade, um dos concessionários da Autotrack, eu acho que no estado de Goiás e no Distrito Federal. Então, eu achei muito bom, Rodolfo, se a gente pudesse conversar um pouco com você, porque melhor do que quem está dentro é impossível. Então, eu queria que você me explicasse o seguinte, quais são, especificamente, essas regiões que você atua com a Autotrack, que é a sua empresa? Bem, Cacá, tudo bem? Como é que vai as coisas? É um prazer estar aqui com vocês, participar desse bate-papo tão descontraído. Então, a gente atua no estado de Goiás e no Distrito Federal todo. Eu tenho quatro unidades da empresa, que são das cidades de Aparecida de Goiânia, que está junto de Goiânia, a Anápolis, que é a mais recente, Rio Verde, que é a região do agronegócio goiano mais forte, e Brasília. O Rodolfo, eu acho que deve ser muito legal. Eu, pelo menos, sou fã também do automobilismo, mas você estar participando, sendo concessionária de uma empresa, desse nosso campeão aqui, tricampeão mundial, que é o Nelson Piquet. Está aqui o capacete dele que não nos deixa mentir. Eu acho que é muito legal isso, essa possibilidade, essa convivência, de estar falando de uma empresa que tem sucesso absoluto no que faz. Então, eu queria que você me dissesse o seguinte, como é a sua experiência com relação a ser um concessionário da Autotrack? A experiência, Cacá, é muito gratificante e desafiadora. A empresa tem várias áreas de atuação, a gente consegue atender vários mercados, a gente tem conseguido crescer aí entre 20% e 30% ao ano, entendeu? Nos resultados financeiros. Então, além de toda essa área promissora, ter o nome do tricampeão ao lado, ajuda muito a gente a ter foco e objetivo para conseguir esses resultados, além de estar com o produto que é campeão do mercado. Então, é muito legal, né? Um produto de um campeão só podia ser campeão, né? Agora, me diga uma coisa, quando a gente fala destes serviços, quais são esses serviços? Especificamente, tem gente que quer saber o que é, mas não conhece. Você, como uma das concessionárias autorizadas, pode dizer. Que tipo de serviços são esses? Bem, o concessionário atua em quatro linhas, em quatro frentes. A gente faz a venda dos produtos Autotrack, a gente faz a instalação dos equipamentos nos veículos, a gente faz a manutenção e assistência técnica e também a gente faz o acompanhamento de pós-venda, que é o que ajuda o cliente a utilizar o sistema e os recursos da melhor forma possível, entendeu? Então, a gente basicamente atua nessas quatro frentes. E elas se interagem, né? A gente tem que ficar de olho em todas, porque elas são complementares. No atendimento do cliente, no resultado financeiro. É muito interessante, né? Porque eu, em conversa com as pessoas da Autotrack, não necessariamente, para se tornar um concessionário da Autotrack, você precisa ser um especialista no setor. você tem que ter uma experiência comercial, né? Efetivamente. Mas não necessariamente precisa vir, ter uma experiência aprofundada nesse segmento, né? Exatamente. A pessoa que vai estar à frente do negócio, ela precisa de cuidado dia a dia, mas, assim, o principal realmente é ter o foco comercial, né? É conseguir perceber as oportunidades do mercado, é conseguir identificar áreas novas que a gente pode atuar, porque o mercado é interminável. Então, a gente tem que estar de olho sempre nessas oportunidades. E é isso que eu acho que ajuda muito a mover o negócio e trazer esse sucesso constante. É, eu acho que isso é muito legal. Principalmente, eu volto a repetir, e desta vez quero dar esse número certo, que perto de 60% da produção brasileira viaja pelas rodovias. Então, isto é um número importante para quem busca um negócio, é, no mínimo, muito promissor. É uma boa experiência, então, na sua ótica? É uma ótima experiência, né? Igual eu comentei, eu estou no negócio há 19 anos, né? Então, realmente, a cada ano que se passa, a gente consegue desenvolver um recurso novo, consegue trazer uma novidade que vai ligar algum benefício ao ramo de transporte, né? Então, isso nos traz mesmo uma atuação de vanguarda. Então, a gente, em vários momentos, dita quais são as tendências que o mercado vai seguir. Então, eu acho isso muito importante. Tá bom. Rodolfo, eu te agradeço muito. E a gente deixa aqui aberto para as pessoas interessadas em ter, fazer parte dessa família da Autotrack, são mais de 50 concessionárias autorizadas, esse modelo, né, de concessionárias autorizadas, sendo uma subsidiária na Argentina, a gente convida as pessoas interessadas a acessar aqui ao site da Autotrack, e aqui é onde a gente recomenda que as pessoas busquem, que é um negócio interessante. Muito obrigado, Rodolfo. Um abraço. E a gente continua, até já. Empresário, torne-se um concessionário autorizado Autotrack. Acesse o site e saiba mais. E agora vocês vão rever algumas matérias que fizemos em outros momentos, que eu acho que valem a pena a gente ver de novo. Vamos ver. O avô desta moça aqui, o seu Giuseppe de Marque, há 80 anos atrás, olha o que é um visionário, escolheu uma região aqui do Cinturão de São Paulo, Jundiaí especificamente, e criou o que a gente pode considerar um império de hortifruti. Hoje, esta empresa aqui tem produtos congelados de hortifruti, sopa, que coisa maravilhosa. Você não podia deixar de estar nesta Anofut, que é a sucursal da maior feira de alimentos do mundo, que é a Nuga. Amém. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada pela visita, é um prazer estar aqui no seu programa de novo. E a Demarque é isso, né? Uma empresa que nasceu há 80 anos do agronegócio, então ela traz para o mercado brasileiro tanto as frutas que nós plantamos, as frutas in natura, e os produtos congelados, para trazer mais saudabilidade para a mesa do consumidor brasileiro. E você tem um produto novo, tem alguns produtos que são quase que snacks, não é isso? É, a polpa de fruta está numa nova versão de embalagem, muito prática. Você pode até abrir e consumir ela como suco, claro, né? Que a função principal dela é ser o suco, então sem conservante, sem açúcar, extremamente natural e você tem ali uma gama de 35 frutas que você pode estar usando na hora que você quiser. E agora você pode estar consumindo ela por essa cremosidade da própria fabricação, você pode estar consumindo ela como snack. Então você abre para a criança que quer um snack saudável, para o jovem que quer um snack saudável, é só abrir e consumir ela de uma forma extremamente simples, prática, sem açúcar, sem nada. E as sopas que eu vi no Apas e agora você também continua com elas? As sopas agora para o inverno é uma ótima opção, né? Elas são sopas 100% naturais, com aporte proteico de proteína de fava, então ela tem um valor nutricional muito bom, pode ser usado pelo público vegano, vegetariano, flex, né? E pelos carnívoros também, né? As pessoas que comem normalmente. E ela é totalmente natural, então você pode colocar os ingredientes a mais que você quiser, os temperinhos, e deixar ela com a sua cara. mas é muito prática. 80 anos de experiência, tradição e com um produto maravilhoso que é a Demarque. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigada a você pela visita. Obrigado, e a gente continua, até já. Estava indo embora, mas tem um produto a mais, o Sorbet. O Sorbet. O Sorbet é um produto ótimo também, é muita fruta pura e ele é zero lactose, né? Então contribui bastante com as pessoas que têm algum problema de restrição com isso e podem ser consumidas à vontade por elas. E além do mais, não precisa nem ter restrição à lactose. É um produto delicioso, com baixa caloria, sem gordura. Então para quem quer ter um produto mais saudável, um sorvete mais saudável, fica aí a dica do Sorbet. Muito obrigado. Eu que agradeço de novo. Vamos lá. Esta demonstração que vocês estão presenciando a partir desse momento trata-se de uma revolucionária forma de identificar os níveis possíveis de uma contaminação de uma fruta, por exemplo, com o chamado agrotóxico. Isto que vocês estão vendo é um equipamento internacional, um equipamento russo, que está sendo demonstrado aqui pela Frutag. Aliás, este produto é só uma das ferramentas deste excepcional trabalho que a Frutag está fazendo. Eu tenho o prazer de estar com o Jefferson e o Fernando, respectivamente, os dois diretores dessa empresa. O Jefferson, que coisa maravilhosa. A Frutag vai propiciar a rastreabilidade de frutas, legumes e verduras para todas as pessoas. Boa tarde, primeiramente, a gente agradece a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho. E a Frutag hoje vem com um jeito inovador de rastreabilidade, que parte desde o produtor, produtor primário, até o consumidor final, onde a gente pode estar externando essas informações em tempo real sobre o que aconteceu, sobre desde a colheita até a entrega do produto ao supermercado. Então, é um produto revolucionário, é um jeito diferente de fazer rastreabilidade. Não é simplesmente uma rotulagem. Então, um trabalho específico por trás, parte de caderno de campo, análises químicas. Nós temos um aplicativo via web, onde é disponibilizado o único gratuito no país, caderno de campo, onde as pessoas conseguem ter acesso à informação, conseguem ter acesso à tecnologia e, claro, com um valor acessível ao mercado. Fernando, me diga uma coisa. Eu estava vendo aqui que vocês têm um produto que é o único que pode fazer o acompanhamento do produto no campo. Não é isso? Correto. A gente tem as várias ferramentas, quando a gente inicia o trabalho lá com o produtor, fazendo as anotações técnicas, como determina as normativas no país. Esse produtor pode estar usando tanto um aplicativo, como o Jefferson falou anteriormente, que ele é o único gratuito no país, para ele estar utilizando essas informações, ou um caderno de campo, porque ele é um produtor menos tecnificado, que tem uma dificuldade de estar trabalhando com um sistema via web, ou de tecnologia em geral, ele consegue estar fazendo todas as anotações no caderno de campo. Agora imagine só, num país que tem uma vocação eminentemente agrícola, que tem hoje uma sucessão de denúncias de produtos, você vai desde o açaí, que pode estar contaminado lá com o chamado bicho barbeiro, a recente história da carne fraca, este produto é um anjo da guarda. É um produto diferenciado, que hoje a população brasileira se preocupa muito com o alimento que está sendo consumido, então devido a essa necessidade no nosso país, a gente tem esse produto que digamos é inovador, da forma como nós estamos trabalhando, um sistema diferenciado, onde todo mundo tem acesso a informação, nós possuímos tótens interativos, com supermercados, em lojas, em distribuidores, onde que pessoas que não possuem acesso a tecnologia conseguem fazer a consulta instantaneamente de onde vem o produto. Parabéns, muito sucesso, eu tenho convicção que isso vai explodir no mercado como um poderoso aliado do consumidor final, dos revendedores de frutas, legumes e verduras, porque é a segurança alimentar que está em jogo aqui. muito sucesso, muito obrigado, a gente está à tua disposição. Muito obrigado, a gente agradece mais uma vez em nome de toda a equipe Frutarg e bons negócios a todos. Obrigado. Muito obrigado. E a gente continua. Olha, isso aqui é a mais moderna plataforma que conecta o produtor com o distribuidor, quando a gente fala de produtos, de grãos, de qualquer parte do país e para qualquer parte do mundo. Eu tenho muito prazer de estar conversando com esse moço aqui, que é o diretor da Caravel. Álvaro, que coisa espetacular isso. Obrigado, bom dia. Nós estamos hoje simplificando as vendas de produto agrícola no mundo. Hoje o produtor rural, ele consegue entrar na plataforma nossa, fazer a oferta dele que seja em Sorriso, no Mato Grosso, a 2 mil quilômetros daqui, e a plataforma consegue conectar esse produtor que está na região agrícola com qualquer comprador no mundo. A plataforma, ela faz toda a parte de custeio, de frete rodoviário, de armazém, de esbalagem, estufagem dos containers, frete marítimo, e ela pega todos esses valores, todo esse custeio, transforma em dólar e numa linguagem internacional. Então, hoje, dentro do aplicativo, ela tem uma ferramenta onde você consegue colocar o volume que você quer vender, a região que você está, e o comprador internacional, ele faz a mesma coisa, só que a plataforma faz todo esse meio de campo. Então, ela traduz de inglês para português, dólar para real, então ela faz todo esse meio de campo para fazer a exportação, é aí onde ela entra, e eu consigo conectar qualquer cliente no mundo com o produtor rural. Isso é tão interessante, imagine só, o grande gargalo hoje dos produtores rurais passa a ser a distribuição e passa a ser estes muros, nós estamos falando de idiomas, estamos falando de conversões monetárias, estamos falando de muitas formas que acabam sendo um gargalo, e você acaba facilitando através da plataforma quando você fala de grãos e açúcar, né? Exatamente, hoje a gente tem trabalhado com feijão, com milho, ingredientes do milho, açúcar, VHP e C150, açúcar mascavo também, e café também, hoje a gente está entrando também no café, começamos a entrar agora com a Fazenda Vinhal, uma fazenda que produz cafés especiais. Está aí, olha, uma grande novidade da Anofood, está aqui o site, é só vocês entrarem em contato e a gente continua. Olha, olha que interessante, essa máquina aqui da Zumo, uma máquina espanhola, ela é prefeita para o self-service, os hotéis, supermercados, o cliente pode ir lá, ele mesmo se serve, ele põe aqui, baixa aqui, a laranja cai ali e já vai prontinha. Eu tenho o prazer de estar aqui com a primeira geração e a segunda geração da família Zumo aqui, o Oswaldo e o Ricardo. Oswaldo, que legal, né? Cada ano a Zumo traz mais novidades tecnológicas, né? É verdade, especialmente neste ano que a Zumo completa 25 anos de existência, está presente em 160 países. E ela lançou a linha Nature, dentre outra, ela aumentou a velocidade, o que possibilita um self-service bastante eficiente, rápido e com aquela qualidade que é reconhecida mundialmente, sem acidez ou suco. Ricardo, esse novo produto que tem também nesta máquina, que ela limpa sozinha, se não você pegar o bagaço da laranja e jogar fora, ela automaticamente vai virando e vai limpando, é isso? Isso, isso foi lançado na Zumo Z40, primeiramente, e agora já virou para toda a linha Zumo Nature, na linha Z06, Z14 e Z40. Essa linha também tem novos sensores de segurança, aumentando o processo de segurança para os funcionários, e além de opções de cores, também é um diferencial agora para cada estabelecimento que tem uma opção de cor. Muito legal, né? a Zumo se inovando a cada ano que passa, 25 anos, é jovem ainda, mas com uma consolidadíssima presença no mundo inteiro. Parabéns, muito obrigado, eu adoro, chupo de laranja. Eu que agradeço, a Zumo que agradece sempre a sua presença. Obrigado. Obrigado, um abraço. E a gente continua. Empresário, torne-se um concessionário autorizado AutoTrack. Acesse o site e saiba mais. Por hoje o programa fica por aqui, mas você continua acompanhando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e nos acompanhando nas mídias sociais. Ótima semana para vocês e a semana que vem a gente volta com mais novidades. Até lá.